Oi, oi, tudo bem? Aqui é a Nath do canal Nath Vrã, Viajaria Empreender. Espero que vocês tenham gostado do último vídeo sobre o mini curso do WordPress. Então, você que é iniciante e está montando o seu blog e quer saber como melhorar, deixar ele mais bonito, mais atrativo, algumas ferramentas, alguns plugins específicos. Então, é isso que eu estou tratando nesse mini curso de WordPress, tá bom? Já vai deixando o seu joinha, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, é só clicar em inscrever-se, ativar o sininho para sempre receber notificação e, claro, sempre interagir, né, escrevendo aqui nos comentários, deixando o seu joinha, que é sempre bom que o YouTube sabe que você gosta e te entrega muito mais facilmente os vídeos, tá bom? Então, vamos para mais uma aula. Vamos lá. Bom, agora eu vou falar sobre os principais plugins que eu acho muito importante ter no seu WordPress. Claro, isso vai depender muito do estilo, né, do seu projeto, pelo que você mais precisa, mas eu acho que todo blog deveria ter esses plugins que eu vou falar agora, tá bom? Então, eu já vou clicar aqui nos instalados, alguns eu já instalei para poder facilitar e adiantar e outros eu vou instalando aí com vocês, tá? Bom, um plugin que eu acho muito importante, que eu já falei em uma outra aula, é o Image Widget, tá? Que esse que vai ser um widget de imagem, onde você vai poder colocar a imagem, uma foto, de alguma coisa que você quer divulgar para a pessoa clicar na foto e depois você colocar o link e cair diretamente no link. Então, eu acho muito importante. O segundo é o MailChimp for WordPress, para quem usa, né, o MailChimp. No caso, eu uso como e-mail marketing, né, esse MailChimp. Então, eu coloco o MailChimp for WordPress, para você poder recolher pessoas e assinaturas e pessoas para a sua lista de contatos para poder enviar e-mail, enviar promoções, esse tipo de coisa. O outro é o PrettyLinks também. Já tivemos aí uma aula falando sobre PrettyLinks, como que faz, né? Ele curta os links e deixa mais profissional. Também eu acho muito importante. Uma outra opção é o WordPress Notification Bar, que é uma outra opção. Vou mostrar aqui desse meu site para vocês o que ele é. Que é o... Calma aí. O Notification Bar é essa barra que aparece aqui, que você pode colocar aqui uma frase e colocar uma call to action aqui para a pessoa acessar, tá? Então, é esse plugin aqui, o Notification Bar, que faz isso. O WordPress Upper Share Button é o botão para você colocar para compartilhar nos seus artigos, tá? Eu vou colocar mais aqui. Eu gosto de trazer sempre exemplos. Então, eu vou trazer os exemplos aqui do meu site, porque o outro ainda não tem muitos artigos. Então, é esse daqui, esse botão aqui de compartilhar. Então, a pessoa pode compartilhar no Facebook, no WhatsApp, em outros lugares também, tá? Então, é esse botão. E o Yoast SEO também, uma maneira de você fazer SEO, de melhorar os seus artigos, deixar eles muito mais otimizados também, é o Yoast SEO, que é um dos melhores gratuitos. Agora, o outro que eu vou adicionar aqui, é o Yoast SEO Top. Ele vai fazer isso daqui, olha. Tá vendo isso daqui? Ele vai te trazer para o topo. Ele vai ajudar o seu visitante a ter uma melhor satisfação na hora de ir para o seu site, né? De poder subir, né? De baixo para cima e, enfim, vai dar aquela dinâmica muito mais fluida para o seu site. Então, eu acho importante. Então, eu vou estar aqui o Yoast SEO Top instalado e ativar. E o outro vai adicionar novo. É o Popup CC, que é aquele popup que vai aparecer no seu site para você chamar para um call to action para você se inscrever na sua lista, para receber um e-book, para receber alguma coisa, tá? E ativar. Pronto, gente. Esses, eu acho que são os principais que você deve ter aí no seu WordPress para poder iniciar de acordo com o seu site, de acordo com aquilo que você for achando que é necessário para poder melhorar, né? a experiência do cliente no seu site, do visitante no seu site, para poder melhorar as suas vendas, para poder melhorar a visualização, a imagem, né? Tudo isso você vai vendo, você vai colocando outros, né? Existem milhares aí de plugins disponíveis. Então, vale a pena você procurar aí e colocar o melhor. Mas esses realmente, na minha opinião, são os mais importantes para poder começar, tá bom? Então, nos vemos, então, no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal se não é inscrito. E também de deixar o seu joinha, a sua opinião, o seu comentário aqui, que é sempre bom para a gente saber aí o que você achou, se deu certo, se não deu, qual é o plugin que você tem, que você não tem, tá bom? Então, participe. Um beijinho. Tchau.